Fala aí rapaziada, hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como que pega fotos PNG de futebol. Primeiro você vai ter que abrir o Google, daí vai vir aqui e você vai pesquisar assim ó. Daí você vai clicar nesse primeiro link, você clica, funciona pra Android. Não, funciona pra Android quanto pra iOS, tá gente? Funciona em iOS e Android. Daí você vai pesquisar. No caso eu quero Cristiano Ronaldo. Ronaldo, agora você vai clicar aqui, daí você espera abrir a aba. Daí pronto. Ai, mas só tem ó, ai mas só tem essas imagens. Não, se você clicar nesses números aqui, vai aparecer outros, tá? Daí quando você quiser uma imagem, você clica. Daí você vai vir aqui em download. Você vai esperar. Clica em download. E baixar. Iniciando o download. Arquivo baixado. Pronto. Daí eu vou pegar outro aqui. Outra foto. Vamos ver. Vamos ver. Ai, ai, ai. Tugu, 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 tugu. Ai, ai, tugu, 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 tugu. Acho que já é um pouco mais antigas. É que tá aparecendo, né? Bem, vamos para o último, que é o cinquenta e cinco. Daí você clica na imagem, né? E é o mesmo progresso. Vem, em download, baixar, baixar. Mesma coisa, rapaziada. Mesma coisa. Daí eu vou baixar mais uma aqui. Tipo, essa. Daí você vê aí, né? E clica. Daí, pronto. Daí agora você vai vir aqui na sua galeria. E tá todos aqui, ó. Um PNG. Daí se você quiser diminuir. A imagem. Isso também pode. E não ia aqui um pouquinho. Aí. Daí eu tenho aqui outras coisas. Daí. Eu vou vir aqui no PNG para criar uma carta. Vamos lá. Vamos criar uma carta. Vamos vir aqui. Eu vou nessa daqui. Não. Ele não é argentino. Ele não é argentino. Eu vou vir aqui. Vem ver tudo. Me coloca. Aqui. Aqui agora. A gente vai esperar carregar. E aqui. Agora a gente vai vir mais foto. E a gente vai vir, né? E coloca. Tá bom. Agora eu vou apagar. Tá bom. Agora eu vou apagar. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Agora a gente vai vir, né? E mais foto. Vocês que decidem, tá? Eu vou colocar. Vamos colocar. País dele que não pode faltar, né, gente? Vamos vir aqui. E coloca. Agora a gente vai vir e clicar. A gente vai vir aqui. Agora a gente vai vir, né? Aqui. Colocar posição, né? Que lá no UFC. Não. No UFC Mobile. É Ataque, fala no ST. É Ataque. É Ataque. DJ Vim e colocar. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Tá. E agora, por último, o Jair. K-108, que era o comum de lá, né? Dessas cartas. E aí, a gente vai vir. 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 E agora, a gente vai vir aqui. E agora é só baixar. Aqui. E agora é só baixar. Abaixa. Pronto. Ó. Fica certinho, gente. Ó. Vamos pra caramba, hein Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve aí Pra dar uma força Força imensa Que vai estar ajudando Muitíssimo canal Deixar ela maior Aí Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado